7C, quem é esse tu? Nós somos o imperme, a destruição Faz nossa cabeça, faz ele ver o chão Pra quem é a honra a paz, no calor, no frio Pro nosso combate, 7C, Brasil Primeira, pede pro Erapa Arrasa, massaca, impõe seu valor Não tem medo de nada, o inimigo ocorrou Nós somos a primeira, o nosso reivindicação Estamos sempre juntos pra cumprir qualquer missão Primeira, primeira, que atuar, Montero, Brasil Venham ao combate A pauta é essa, é o de meu cozinho E vamos até a segunda luta real pelo Brasil Seu perigo é o meu coração, é o nosso fracão Saia, preste a segunda, vai cumprir sua missão Segura, montanha, Brasil Apoio, fogo Com a altura da metrana, com o rumo do guerreão Com a zero atravessando, apoiando o batalhão Com o tiro ajustado, inimigo arrasado Missão sempre pra cumprir, usilera progredir Apoio, apesar da dragão Apoio, apesar da metrana, com o rumo do guerreão Senhor! Senhor! Nós que sois onipotentes! Nós que sois onipotentes! Concedentes no frango da luta! Concedentes no frango da luta! A nós que vencemos as perdas! A nós que conhecemos o sabor dos verdes! O destemor para combater! A santa dignidade para perseverar! A força da coragem para sempre avançar! E a fé para tudo suportar! E dá-nos também, ó Senhor Deus! E dá-nos também, ó Senhor Deus! Quando a guerra nos for a diversa! Quando a guerra nos for a diversa! E quanto maior for a incerteza! E quanto maior for a incerteza! A determinação de nunca recuar! A determinação de nunca recuar! E ante inimigos jamais fracassar! E ante inimigos jamais fracassar! Montanha! 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 Música